Fala galera, beleza? Bora aí antes de começar o vídeo, vamos se inscrever no canal, deixe seu like, participe nos comentários e vamos que vamos galera! Fala galera, beleza? Passando aí pra mostrar um videozinho pra vocês, né? As canarinhas fêmeas, detonando aí um gilózinho, né? Mas geralmente eu não faço vídeo mostrando aí, mostrando verduras e legumes, essas coisas assim, eu não curto muito fazer vídeo assim não. Agora eu vou mostrar pra vocês, porque realmente eu tô bem sem tema, né? Pra fazer aí, apesar de existirem vários, né? Hoje eu vou estar só mostrando aqui, comentando algumas coisas, relatar um fato que aconteceu aqui em casa, pra mim totalmente novo. Antes de começar a relatar isso que me aconteceu, eu gostaria que você deixasse aquele like, né? Então galera, eu dei uma pausa aqui na fala, porque... Olha aí, mordendo meu pé. Tentadinhos. Então galera, o que aconteceu? De um dia pra noite, tinha uma fêmea aqui, ela tava no fundo da gaiola, dia antes ela tava super, super, super bem. No fundo da gaiola aí. Na mesma hora que eu percebi, já olhei, eu achei que ela tinha tomado um choque luminoso, né? Eu achei, eu deduzi que fosse aquilo ali, peraí, deixa eu só colocar esse gelão um pouco mais baixo, que aí dificulta a vida também, né? Mas enfim, pode ser que eu consiga falar e agir ao mesmo tempo. Achei que ela tinha tido um choque luminoso. Peguei essa canada na mão, certo? Quando eu peguei ela na mão pra jogar um pouquinho de água nela, ou pra até verificar também. Peguei pra verificar se poderia ser peito seco. Tá bem gordinha, tranquilo. Dei uma molhadinha nela com borrifador, embaixo. Só embaixo eu molhei. Embaixo e na parte superior, nas asas. Embaixo da asa também um pouquinho. Soltei ela ali. Isso que eu soltei ela no fundo da gaiola, Ela abaixou, ela meio que abaixou a cabeça. Mas começou a sangrar, começou a sangrar muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Já peguei ela na mão, peguei ela na mão e ela já... Já tava morta já, morrendo, né? E saindo muito sangue, muito sangue mesmo. Tipo, como se fosse um envenenamento, alguma coisa assim. Ah, muito sangue, coisa forte de sério. Assim, muito sangue em proporção a um canário, né galera? Né, aqui jorrou uma cachoeira de sangue. Mas assim, é um fato que eu nunca vi na vida, né? Então eu tô até procurando. Né, tô procurando aqui nos livros e na internet. Que pode ter sido. Pra depois eu tá fazendo um vídeo também. Relatando. Olha como é que gosta. Coisa linda, né? Depois eu tá relatando pra vocês também. O que pode ter sido. Como evitar, né? Que ultimamente eu tô bem... Bem, bastante sem tema. Pra tá fazendo vídeos diários, né? Vídeos mais... Mais... Mais frequentes. Como é que a gente tá na muda. Os canários... Tão tudo... Tão tudo sem cantar. Os que tão cantando, tão cantando bem baixinho. Né? Tô dando um tempo pros canários. Né? Que tal forasteira? Prosteiro tá... Botei ele pra fora hoje. Ele tá bem, né? Dele também. Né, bicho? Tá aí. Então aconteceu isso aí, galera. Eu vou... Vou procurar... Vou procurar... Saber. Vou ver se eu consigo descobrir. Mas se caso algum de vocês que está assistindo o vídeo já aconteceu isso aí. Relata aí pra mim. Pra eu tá... Pra eu tá pesquisando mais... Mais a fundo. Porque até então... Uma coisa parecida... Nunca tinha acontecido. Perguntei ao meu... Ao meu tutor, né? Que é o Gil. Um dos ADMs aí do... Do... Do grupo Amantes de Pé Duro. Perguntei a ele também. Não soube me dizer. Né? Se como... Tem certas doenças de pássaros também. Não sei se vocês sabem. Também sofrem mutações, né? E... E... E atacam de... De outra maneira. Pode ter sido alguma... Alguma coisa desse... Nesse gênero também. Mas eu também... Ou não também, né? Então, enquanto eu não... Não souber o certo que é. Eu não vou ficar deduzindo que pode ter sido isso. Ou pode ter sido aquilo. Né? Contagioso. Acredito que não tenha sido. Porque... As fêmeas estão todas aqui. Né? É... Higiene. Aqui eu limpo todo dia pela manhã. Né? Inclusive agora bem cedo. Eu acho que eu... Também por isso que eu decidi... Fazer o vídeo aqui pra vocês. Que geralmente eu faço vídeo e não mostro... Nem verdura, nem nada. Eu acho que...